Música A Prefeitura de Natal apresentou uma pesquisa inédita sobre o perfil da mulher no mercado de trabalho. Os detalhes você acompanha nesta edição do Emprego, que traz também informações sobre os concursos para procurador da Fazenda Nacional e para juiz do trabalho da 21ª região. Veja ainda que a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica familiar nas empresas prestadoras de serviço junto ao Governo do Estado. O emprego está no ar. Música A Escola de Administração Fazendária, ISAF, juntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União recebem inscrições para o concurso público que oferece 150 vagas do cargo de Procurador da Fazenda Nacional da 2ª categoria. Acompanhe as informações. As inscrições começam no dia 20 de julho e seguem até o dia 10 de agosto através do site da ISAF. O valor da inscrição é de R$ 195. Os salários para Procurador da Fazenda chegam a pouco mais de R$ 17 mil e o cargo exige, além da formação em Direito e o registro na UAB, a prática forense por no mínimo dois anos. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Mais detalhes, mais informações e o edital completo, você confere no site da ISAF. Anote aí www.esaf.fazenda.gov.br. Malik Nagib para o programa Emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região que abrange o Estado do Rio Grande do Norte abriu um novo concurso público. São duas vagas para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto. É pré-requisito apresentar na data da inscrição definitiva três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito. A remuneração inicial é de R$ 27.500. A inscrição tem início a partir do dia 20 de julho até o dia 18 de agosto pelo site www.trt21.juiz.br. A taxa de participação custa R$ 270. A Prefeitura de Natal apresentou uma pesquisa inédita sobre o perfil da mulher no mercado de trabalho. Segundo o levantamento, a maioria das mulheres inseridas no mercado de trabalho está solteira, tem entre 26 e 35 anos e possui um alto índice de escolaridade. Os detalhes dessa pesquisa você acompanha agora. Elas atuam em diversas áreas. A mulher conquistou o espaço dela em um mercado de trabalho que já foi de exclusividade masculina. Na última pesquisa realizada pela CEMU, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, um diagnóstico sobre a situação da mulher no mercado de trabalho em Natal foi traçado. Foram ouvidas 2.279 mulheres nas quatro regiões da cidade de outubro do ano passado até abril desse ano. Um questionário com perguntas objetivas foi aplicado a mulheres com até 65 anos de idade. Informações socioeconômicas, familiar e de qualificação profissional foram analisadas. A pesquisa inédita mostra que a maioria das mulheres que está inserida no mercado de trabalho é solteira e tem entre 26 e 35 anos de idade. 69% tem escolaridade além do ensino fundamental e tem renda familiar entre 1 e 4 salários mínimos. Durante a apresentação dos dados, o objetivo do levantamento foi explicado. Serão usados para induzir políticas públicas para a inserção da mulher no mercado de trabalho e para a qualificação profissional. São dados que eles nos auxiliam, não apenas nessa forma direta, mas também para a promoção da autonomia das mulheres, promovendo assim o rompimento do ciclo de enfrentamento à violência. A violência precisa ser vencida e uma forma das mulheres poderem vencê-la é ter autonomia financeira. E essa autonomia passa pela inserção do mercado de trabalho. Outro aspecto levantado na pesquisa foi o financeiro. 44% disseram não se sentir recompensadas financeiramente diante do próprio desempenho profissional. 40% não considera que haja diferença entre o salário que recebem em relação ao dos homens no mesmo cargo. E 57,82% informaram que nunca receberam qualificação para o ingresso no ramo de atuação. A secretária da CEMU, Aparecida França, explica por que a autonomia financeira feminina é tão importante. No momento em que a mulher tem uma autonomia financeira, ela tem uma autonomia de circulação na cidade, uma autonomia em relação ao próprio corpo, à própria vida. Isso melhora a autoestima dela. Ela se coloca como igual aos homens e ela pode competir igualmente no mercado de trabalho, ela pode ser uma cidadã e exercer o seu direito de cidadania igualmente. Das entrevistadas, pouco mais de mil responderam que não trabalham. As principais áreas de interesse para as desempregadas são gestão, alimentação, saúde, beleza, idiomas e comércio. O presidente da FCDL, Afrânio Miranda, aponta algumas características femininas como sendo diferenciais no mercado de trabalho. Hoje dificilmente tem uma profissão que você possa dizer assim, ah, isso é que o homem pode fazer e a mulher não pode. Tem profissões que a própria questão física da mulher não é aconselhável. Agora dizer que a mulher não pode ou que faz de uma maneira diferente do homem. Muitas vezes até a mulher tem algumas coisas, como atendimento a cliente. A mulher tem muito mais jeito para atender o cliente, aquela delicadeza, né, que às vezes o homem já não tem aquela delicadeza que a mulher tem. Então eu acredito assim, que a mulher está de igual para igual no mercado de trabalho. Eu conheço várias empresas que inclusive, né, tem no seu quadro gerencial a maioria de mulheres. Não existe discriminação em relação a salário, né. Então nós temos avançado. Eu acredito que no Rio Grande do Norte, essa questão da mulher ser diferenciada do homem para menor, eu acredito que se existir, mas é muito pouco. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou na última semana um projeto de autoria da deputada Márcia Maia do PSB que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica familiar nas empresas prestadoras de serviços junto ao governo do Estado. Nós conseguimos agora aprovar, com todo o apoio de todos os deputados da casa, 15 deputados estavam presentes, um projeto importante para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ou seja, as empresas contratadas pelo Estado, elas terão que reservar 5% das vagas a mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar e que muitas vezes, por não ter a independência financeira e econômica, acaba sem denunciar o companheiro, acaba se sujeitando a agressões físicas, psicológicas, patrimonial. Então nós precisamos libertar essa mulher para que ela possa viver em paz. Então esse projeto com certeza vai auxiliar as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Essa matéria agora segue para a sanção ou veto do Executivo. E por enquanto é só essa edição do Emprego. Fica por aqui mais outras notícias sobre o mercado de trabalho. Você acompanha durante a nossa programação.